Olá, amigos do Neuro Rádio em Pauta! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa live semanal e hoje o assunto vai ser muito interessante. A gente vai falar sobre hipertensão intracraniana na criança. Eu queria começar contando para vocês como surgiu esse assunto, como surgiu esse tema que foi do nada. No fim de semana passado, o pessoal do Neuro Raiz, que acabou de entrar aqui, botou um desafio nos stories dele, como os exames de imagem e um monte de alteração de exame físico. Na verdade, a alteração de exame físico ficou um pouquinho para o lado para mim, mas eu achei a imagem bastante interessante, um caso que eu nunca vi pessoalmente. Mas fui lá na literatura fuxicar no sábado à noite e realmente era o que eu sugerei para eles. No final, eles colocaram lá como um diagnóstico. E foi bastante legal porque trouxe bastante discussão. Eu vi que o pessoal lá que segue o Neuro Raiz também, se você ainda não segue, já segue agora, arroba neuro.raiz. Eles trouxeram muitas dúvidas e aí eu chamei o pessoal de lá para participar aqui de uma live para a gente, de novo, trazer essa integração clínico-radiológica. Para buscar como é importante esse diagnóstico na Neurologia, como síndrome neurológica de aumento da pertenção intracraniana e traduzindo isso para o exame de imagem. E aí hoje eu já abri caixinha de perguntas. A gente vai ficar com o chat o tempo todo aberto aqui. Então vocês podem mandar a pergunta quando quiserem. Eu vou estar de olho aqui para mim, para ele. E eu já quero pedir agora para todo mundo que está entrando na live clicar nessa setinha que está aqui do lado, nesse aviãozinho. E manda para alguém que precisa saber disso. Manda para a pessoa participar, manda para a pessoa entrar agora, para poder tirar a dúvida, para poder ver o que a gente vai conversar aqui. E agora eu queria chamar o Trajano lá do Neuro Raiz para participar aqui com a gente. Tem o convite aí, Trajano. Acho que você vai aparecer. Já, já, você envia a tela aqui com a gente. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todo mundo. Está dando para me escutar direitinho aí? Está dando sim. Boa noite, prazer. Você aqui no Neuro Rádio em Pauta. Muito legal a gente conseguir essa integração entre neuro e rádio, né? Que é sempre a ideia para a gente poder fortalecer o aprendizado e o ensino de todo mundo. Que é o nosso grande objetivo aqui nos canais, né? No Instagram, sempre trazendo mais ideias. Aqui já tem um elogio Trajano, ídolo da Neurologia. Eu só puxei no saco aí. Ah, faz parte, ué. Mas é isso aí. Tem que prestigiar. Davi Muniz, Mito, Daniel. Não sei se são os amiguinhos lá da residência, né? Ah, com certeza. Não pode faltar. Mas é muito bom todo mundo participar para trazer mais assuntos. E eles que estão participando também, já aproveita e manda uma pergunta o que pode ser interessante. Vocês que estão... Todo mundo começando, né? A gente vê qual é a dificuldade que a gente tem lá no início. E vocês que, na linha de treinamento, a gente vai melhorando e tentando trazer. Então, assim, eu só estou vendo elogios aqui. Esse Neuro é top, é faixa preta. Então, vamos lá. Tá já? Espero não decepcionar, né? Com certeza não. Tenho certeza que vai ser show isso aqui. Vai ficar épico. Vai ser a nossa primeira parceria. E eu espero que de muitos que dê certo. Eu sei que vocês são vários. Com certeza. Vocês são vários lá e tem vários temas para a gente abordar. Então, acho que tem muita coisa boa vindo por aí desse iniciozinho. Sim. Então, conta para a gente... Conta para a gente um pouquinho como é que começou a história lá, né? Eu estava falando aqui que a gente fez aquele... Vocês fizeram o desafio. E, enfim, eu participei lá na parte da imagem. Mas como é que surgiu? O que vocês acharam de interessante? Conta um pouquinho do que o médico tem que saber. Muitas vezes, na criança, então, é o pediátrico que vai estar na linha de frente. Às vezes, chama o neurologista ou o neurologista adulto. Acho que na criança pode ser alguma coisa diferente, mas talvez não. Ou o neurologista, geralmente, tem que prestar atenção para levantar a bola e pensar na questão do diagnóstico sindrômico de hipertensão intracraniana. Exato. Você já até falou um ponto importante. O diagnóstico sindrômico, né? Porque, na maioria das vezes, a gente vai ter muita dificuldade no início de fazer um diagnóstico etiológico, sem imagem, sem nada, principalmente na infância. Então, acho que os principais pontos do paciente que chega para você é você tentar identificar qual síndrome que ele se encaixa, né? E dentro da síndrome de hipertensão intracraniana, a gente tem alguns achados que vão levar a gente pensar nesse diagnóstico, né? Assim, aí, dentro desses achados, a gente vai tentar dividir, principalmente na infância, se essa síndrome está acontecendo numa criança que tem a sutura aberta ou numa criança que tem a sutura fechada, né? Numa criança que tem a sutura aberta, a manifestação clínica vai depender também da intensidade, da velocidade com que essa hidrocefalia vai estar progredindo, mas, de maneira geral, ela tem de ser um pouco mais oligosintomática do que a criança com a sutura fechada, né? Porque você consegue acomodar ali na calota craniana, distribuir a pressão, então fica aí mais ou menos tudo bem, entre aspas, né? Mas uma coisa que vai chamar bastante atenção é principalmente do pediatra, porque vai chegar pra ele, na maioria das vezes, no ambulatório de coericultura, que é um paciente que tem um perímetro cefálico que vai progressivamente aumentando. Então, esse é o marco, assim, fundamental que sempre tem que levar a investigação do paciente pra hidrocefalia nesse sentido. Não necessariamente ele vai ter uma síndrome de hipertensão intracraniana, porque, às vezes, ainda está naquela fase de acomodação. Até chegar a um ponto onde não vai conseguir acomodar mais e os sintomas de hipertensão intracraniana vão começar a aparecer. E aí vai começar a ficar um pouco parecido com o da criança com a sutura fechada. Que aí a gente vai ter aquele paciente que vai evoluir com edema de papila, né? Geralmente o edema de papila ali é bilateral, né? Nesse caso que a hipertensão intracraniana a gente pode chamar de papiledema, né? Tem uma discussãozinha. Eu ia fazer essa pergunta, que eu vi que rolou uma discussão lá no dia lá dos stories e o que é essa diferença, né? Como é que vocês consideram? Porque eu, pra mim, tava tudo no mesmo campo e pelo visto vocês... É, é porque a gente é um pouco chato com o conceito, entendeu? Então, assim, o edema de papila é quando você olha lá o fundo de olho e você vê um borramento da papila óptica ou ela tá edemaciada. Só que você pode ter um edema de papila por várias causas. Você pode ter uma inflamação ali, você pode ter um insulto isquêmico que edemaciou. E você pode ter a pressão intracraniana levando, refletindo, né? Pela bainha ali da Duramater, levando essa pressão pra entrada pro nervo óptico em si. Você olha, quando a pressão intracraniana é que leva o edema de papila, a gente tá autorizado a chamar de papilha de edema. Muito bom! Quando não, como a neulite óptica, por exemplo, ou mamóia, né? Aí a gente fala em edema de papila. Entendeu? Muito bom, hein? Agora eu tenho que tomar conta de como que eu vou falar isso. Que pessoa que tá assistindo aí também descobriu isso agora. Mas eu acho que não é nada grave também, não. Já põe o joinha aí e fala assim, ó, a primeira chave que virou aqui na nossa conversa. Bem rápido. Melhorar a terminologia e adequar, né? Muito bom essa diferença. chato, assim, nesses conceitos. Mas na prática mesmo, você pode falar do jeito que você quiser, assim. Todo mundo vai entender, né? É, mas conceitualmente, todo papila edema é um edema de papila, mas nem todo edema de papila é um papila... É o contrário, né? É, então. Mas é mais ou menos isso, assim. Essas questões conceituais. E de outra manifestação clínica também muito importante, que às vezes a gente tem que investigar, e é um sinal pseudolocalizatório, é a paralisia do cesto, do cesto nervocraniano, paralisia do abducente. Pode ser unilateral, e aí às vezes a gente fica tentando topografar no tronco cerebral, né, que o neurologista às vezes gosta de fazer um diagnóstico topográfico, mas na verdade é uma lesão pseudotopográfica, porque você não vai conseguir identificar ali. O cesto nervo aí é tão grande que ele tem vários pontos onde ele pode ser comprimido, né? Então é um outro achado. E por último também, algo bem importante, né, que é a cefaleia, que essas crianças vão relatar. E uma característica bem importante é uma cefaleia que vai acontecer predominantemente à noite, quando ela dorme. Eventualmente ela acorda por causa da dor de cabeça. E essa dor de cabeça geralmente pode vir acompanhada com um zumbido pulsátil. Isso é uma coisa que você... É difícil às vezes você tirar da criança dependendo da idade. Mas se ela for um pouquinho mais velha, você consegue, às vezes um soprinho no ouvido e tal. Às vezes ela pode até falar espontaneamente pra você. E as principais características são essas. E dependendo da idade, da velocidade também de instalação, o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, né? Uma coisa que também vai chamar a atenção do pediatra lá que vai fazer a policultura. Aham. É, na verdade, assim, você usou esses pontos bem interessantes da cefaleia, né? A gente recebe muito a queixa de cefaleia. E até que ponto a gente tem que mandar toda a criança pra fazer um exame de imagem ou não, né? E aí você usa todos esses outros artifícios. Essa semana eu botei no canal por que você quis ser o que você é, né? E a maioria dos neurologistas me respondeu que queria ser neurologista porque gosta de ser miologia exatamente por conta dessa topografia que você estava falando do sexto par. Então é interessante a gente saber que aparece, mas que também pode pseudo aparecer, vamos falar assim, né? Que não necessariamente é uma lesão do tronco, do nervo lá no tronco cerebral do par craniano, pensar numa outra lesão intra, né? Axial, vamos dizer assim, dentro do parêntrico. Não necessariamente ela está acontecendo por lá. Exato. Mas aí é o que eu falo também, assim, o exame físico ele nunca atrapalha, ele sempre ajuda. Então, por exemplo, se eu tenho uma manifestação clínica de hipertensão intracraniana, sem história, sem nada, mas eu tenho uma paralisia do sexto par, do sexto nervo, né? Cada fazer um fundo de olho. Se eu vejo que tem edema de papila, eu já vou a suspeitar de uma síndrome de hipertensão intracraniana. Entende? Então eu já sei que aquele sinal vai ser pseudolocalizatório provavelmente. Então, assim, às vezes a gente fala assim, ah, isso é um sinal que é pseudolocalizatório, a gente não consegue topografar, não consegue às vezes determinar a síndrome que está acontecendo, mas se você completar o exame físico, às vezes não é um dado único, mas o resto do exame físico te dá com tranquilidade pelo menos o caminho que você tem que seguir. Vou te fazer uma pergunta pessoal entrando aqui, deixa eu dar boa noite para todo mundo. O Felipe falando, está aprendendo. Comigo só não, todo mundo, né, Felipe? Super bom ter você aqui. O Gus batendo palma, todo mundo participando. A Lali mandou uma pergunta, já já a gente vai falar sobre ela. A galera que está entrando, super obrigada. Para quem entrou agora, não esquece, manda esse aviãozinho aí para todo mundo que vocês estiverem no Insta para entrar agora, para participar aqui da discussão ao vivo que fica mais legal. Vou te fazer uma pergunta agora da radiologista que recebe os exames, os pedidos, né? A gente recebe muitas vezes pedidos de paralisia de sexto par crâniano. Só. E a gente também ficou perdido, porque para onde que eu vou olhar, né? Eu olho para o seu cabernoso, para a cisterna, eu faço sequência para tronco, eu faço corte fino pensando em isquemia, em desmielinização, em alguma coisa obstrutiva comprimindo, né? Um tumor, enfim, uma meningite, qualquer coisa que pudesse passar ali no trajeto do nervo. E a gente se perde um pouco e às vezes a maioria dos exames sai como rotina e você acaba que não ajuda. Até porque a gente também, quem não é o especialista que está fazendo o exame, se perde um pouco por onde começar. E você acha que é um sintoma a mais que a gente tem que botar a hipertensão no saquinho, assim, para considerar também dentro de todas essas hipóteses diagnósticas frente a uma indicação única de paralisia de sexto par? Ah, com certeza, sim. Eu acho que vale a pena você colocar os achados que você teve. Então, se você teve uma paralisia de sexto nervo crâniano ou se você teve os mais, edema de papila, mais uma liberação piramidal, você colocar os achados, eu acho interessante também você, na hora de fazer o pedido, não só descrever o que você achou, mas descrever a sua hipótese diagnóstica, né? Pelo amor de Deus, que a gente fica doida só com os achados. Porque, às vezes, eu coloco... Porque, assim, igual eu te falei, o exame físico, ele nunca vai te atrapalhar, mas se eu coloco só a paralisia do sexto nervo, ele não é localizatório nem para mim, que estou com o paciente, entendeu? Imagina, assim, para vocês, às vezes, pode ser que tenha uma lesão no trajeto que seja grosseira, mas, eventualmente, você precisa de uma sequência específica, né? E que, na rotina dos exames, se o cara não coloca a suspeita dele, é difícil você realmente progredir na investigação, né? Não, com certeza. Então, a gente, nós clínicos, temos que fazer a nossa parte também e deixar um pouco mais direcionado o que a gente está querendo investigar, né? Com certeza. Mas, assim, você acha, então, que mesmo que venha só isso, vale a pena também a gente colocar nesse pacote de diferencial uma hipertensão intracraniana? Ah, com certeza. Até mesmo a idiopática do adulto? Sim, com certeza. É uma das causas de paralisia do sexto-nervo. É a hipertensão, a psia do tumor, né? Que é a paralisia, que é a hipertensão intracraniana idiopática, as hipertensões intracranianas secundárias à lesão estrutural, todas as hipertensões intracranianas, qualquer coisa que aumente a pressão intracraniana, você pode ter lesão, de fato, do sexto-nervo craniano. É a disfunção dele, né? E aí, você tem que descrever, com certeza, para poder ajudar o radiologista a ajudar a gente, né? Com certeza. Até porque a gente fica perdido se não faz para o tronco, se faz para o seco avernoso, e agora a gente tem que fazer também para olhar a órbita, para olhar ali a cela, para ver se tem algum sinal que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho. Você acha que na criança tem algum adendo, assim, de exame que te chama a atenção para alguma etiologia ou outra? Alguma coisa que difere um pouco do adulto? O pessoal ficar ligado, assim, em emergência, está atendendo. A gente sabe que, às vezes, quem está lá nas pontas mesmo tem que ver criança, não tem jeito, mesmo sem ser pediatra. E o que pode ter que chame um pouco mais de atenção, assim, para você ficar esperto com um diagnóstico ou outro? É, assim, na criança, de coisas, assim, mais específicas, das síndromes mais específicas, a gente tem, principalmente, geralmente, as síndromes vão ser um pouco estereotipadas no sentido da síndrome de hipertensão intracraniana. Então, elas vão se apresentar mais ou menos parecidas, sabe? Você dificilmente vai conseguir diferenciar etiologicamente o paciente só pelo ponto de vista clínico. Mas existem alguns pontos, principalmente na criança, de algumas etiologias específicas, assim, ah, você tem uma paciente com hidrocefalia que está evoluindo com uma hidrocefalia e ele tem uma meningomialocele, provavelmente, deve ser um quiare do tipo 2, entendeu? Você já sabe, assim, ah, você tem um paciente, um menino, que tem uma hipertensão, uma hidrocefalia, que tem uma postura de adução do polegar, mantida. Você vai pensar na hidrocefalia ligada ao X, entendeu? Então, assim, pontualmente, você consegue... Aí tem algumas síndromes de desmorfismo facial importantes, né? Que são muito específicas, mais raras. Você tem o quiare em si sem a meningomialocele, você tem a Dante Walker, uma criança autista, né? Mas, assim, pontualmente, é a síndrome que tem que chamar atenção. Ela que tem que te ligar o alerta pra você pedir o exame de imagem. E aí agora vamos falar do exame de imagem, né? Primeira coisa que você falou bastante interessante é o momento que a criança tá. Então, se você tem fontanela aberta, na criança a gente consegue usar o transum pra espontanela, que vai ajudar bastante nesse diagnóstico, né? A gente sabe que botar uma criança... Não sei quem já teve a oportunidade de ver que, às vezes, como a gente faz pra botar uma criança na tomografia, a gente faz um pacotinho bem apertadinho, põe ele lá cheio de espuma do lado e manda pra tentar ver se ele mexe o mínimo possível. Na ressonância, a gente já não consegue fazer isso, né? Só que quando ele é muito, muito bebê, às vezes, nas primeiras duas semanas de vida dá. Depois disso, ele já começa a ficar mais esperto e acorda com barulho. É muito difícil a gente conseguir e acaba tendo que sedar, realmente. Mas nesse iniciozinho, é bem interessante a gente conseguir fazer outra ação transcontanela, né? Então, em emergências, por exemplo, que tem pediatria, normalmente o audiologista tá habilitado a fazer, senão, naquele momento, vai ter algum ali na escala que consegue fazer e trazer, pelo menos, essa informação de que realmente é a hidrocefalia. Vamos pra frente, né? Tem que investigar. Às vezes, ele já consegue ver que tem um tumor que tá acontecendo alguma coisa de fósforo posterior que não tem nada compressivo e investigar o trajeto de aqueduto. Às vezes, um tumor infiltrativo que fica mais difícil de ver no ultrassom porque não faz um efeito de massa tão grande, né? Então, sempre lembrar dessa primeira possibilidade, principalmente quando você estiver ali no perrengue. Tá precisando resolver a vida da criança. Às vezes, é mais fácil, né? É, exatamente. E o grande problema da hidrocefalia é antes da gente tentar descobrir a causa, a gente vê se aquilo ali tá com um efeito compressivo bastante importante, né? E essa foi até uma das perguntas da Lali que mandou. O que a gente pode ver de cara que eu vou falar assim, ó, interna e chama a neurocirurgia porque a gente tem que drenar, independente do que tá acontecendo aqui. E a tomografia te dá muito essa informação. Ela traz todo esse repertório, né, do quão grave tá aquilo ali. Que é exatamente como você falou. Se a criança tem como crescer aquela cabeça, né, o processo vai ser mais lento e mais adaptado. Todo mundo tá adaptado com a situação. Então, por mais que ela esteja enendo, provavelmente ela não arreliou agora. Ela tá enendo num processo crônico. A gente consegue lidar com a coisa um pouco de uma maneira mais calma. Agora, se foi uma causa muito súbita, muito aguda, um trauma, bateu, entupiu agora, o aqueduto, enfim, fez aquela hidrocefalia burral, de repente, teve um sangramento intracraniano, né, por outra causa, uma malformação arteriovenosa, não é tão comum com criança, mas, enfim, todos esses eventos mais agudos que levam a essa obstrução aguda, certamente o sintoma vai ser muito súbito, né, e a repercussão também, e o prêmio também não vai ter como se moldar aquilo tudo que tá acontecendo. Então, eu vou virar aqui pra vocês agora, ver se eu consigo virar a minha câmera, pra gente ver aqui alguns aspectos de imagem, que aqui a gente não consegue compartilhar quando tá dois, né. Então, a gente tá vendo aqui, isso aqui é uma imagem de TC. O que a TC já te fala? Ela já fala bastante coisa, né. Eu tenho uma hidrocefalia burral, então a gente tem que conseguir reconhecer que o ventrículo tá de um tamanho muito grande em relação ao que a gente espera, principalmente com uma criança. E o mais importante que mostra que isso aqui já tá realmente em sofrimento são os sinais de transitação licórica, que é essa hipodensidade que fica aqui na margem ventricular. Então, a gente tá vendo na região frontal aqui, paretal, posterior, vai para o hospital, isso aqui é só uma foto, se você passar o vídeo a gente vai ver que lá pra baixo também tem. Então, isso aqui mostra que, olha, por mais que essa criança esteja com isso há algum tempo, agora eu tô com um sinal de sofrimento maior. Agora, eu entrei num ponto de descompensação que eu preciso fazer algum tipo de tratamento mais urgente. E nesse contexto, é bem interessante a gente olhar os outros planos, porque você olhando os outros planos, você vai conseguir definir se aquilo ali tá levando a uma herniação de tonsila cerebelar, e aí fica mais fácil a gente olhar pelo plano sagital, isso tudo aqui acontecer. Esse exame aqui tem contraste porque já foi, assim, já participou do diagnóstico etiológico desse caso aqui, mas independente disso, ele já é, ele, sem o contraste, você já consegue ver a herniação de tonsila. E no plano coronal também, muitas vezes essa dilatação pode ser assimétrica por algum motivo e você tem uma herniação por baixo da foice, uma herniação em cálcio, se você tiver algum tipo de lesão em algum polo temporal que leve a uma alteração estrutural específica que desloque para um lado ou para o outro que faça obstrução de alguma forma. Então, na TC, a gente já vê de cara a hidrocefalia e procure sempre os sinais da transludação e da herniação, que são os sinais mais graves. A transludação mostrando que realmente já está num processo mais de sofrimento, aquilo ali, a pressão aumentou tanto que começou a vazar líquor, mais ou menos isso, líquido mesmo por dentro das fibras, substância branca ali em volta, e a herniação que aí sim a gente fica bastante preocupado. Em seguida, você tenta procurar uma causa, é óbvio, e aí às vezes a TC vai te deixar um pouco mais limitada e você vai ter que partir para a análise da tomografia, desculpa, da ressonância. E aí dependendo da causa, a gente vai fazer protocolos mais direcionados ou menos direcionados. Deixa eu ver aqui que o pessoal está mandando umas perguntas. Falando doutor Trajano, faixa preta lá do Espírito Santo. O pessoal do Espírito Santo é muito de boa, vejo muito neurologista lá do Espírito Santo. É, tem o pessoal. Tem o Herval que está em São Paulo com vocês também. Tinha residente meu aqui no Rio que também estava aqui também daí. E aí perguntaram aqui, o Augusto perguntou, utilizar índice de ervas na criança? O índice de ervas ele é um índice mais estabelecido para hidrosperia de pressão normal que é uma doença do adulto, né? Então, assim, a gente falou aqui da hipertensão antiracrânia anidiopática, né? O seu tumor, como a gente falava, que pode acontecer em todo mundo, mas o índice de ervas ele é mais classicamente descrito como alterado para diagnóstico e prognóstico de hidrosperia anorobárica, não tanto para as outras. Agora, o quanto a gente espera de um ventrículo normal numa criança? A gente espera muito menos que um adulto, né? Então, talvez, o que você possa considerar na literatura, em geral, eles falam se você tem no plano axial, né? Deixa eu botar aqui para a gente mostrar. Ah, mas aqui não está pegando o terceiro ventrículo. Se você botar aqui o terceiro ventrículo no plano axial e fizer essa medida aqui e for maior que um centímetro, você, teoricamente, já pode falar em hidrocefalia. Na criança, essa medida talvez seja menor, porque a gente tem um ventrículo bem colapsado, né? Bem pequenininho na criança. Então, talvez variações menores de tamanho ventricular já indiquem que realmente tem um processo de hidrocefalia. E você vai atrás da casa. Ah, estou falando que é neuroúrfo também do Espírito Santo. Não sabia. Então, aqui a gente vê a casa bem clara, né? O que a gente pode fazer para ir atrás de casa? Vamos deixar esse caso aqui por último, porque era o caso que a gente estava discutindo. Sempre procurar na criança, né? E aí, se for no bebezinho, lá, como o Trajano estava falando, quanto mais cedo, mais a gente pode ver. E, às vezes, isso já vê no ultrassom, durante a gestação, já vai fazer ressonância fetal sabendo desse diagnóstico, de uma possibilidade de hidrocefalia, né? Às vezes, até já tem a possibilidade de você fazer o tratamento durante a gestação para a desobstrução. E o que a gente está vendo aqui é essa membraninha. Então, essa sequência aqui, que é a sequência cis ou festa, é uma sequência chave que a gente tem que fazer, principalmente, quanto menor for a criança com hidrocefalia, sempre para procurar isso aqui. Ah, mas é só na criança que isso pode acontecer? A membrana, sim. Mas, a gente sabe que sangramentos intracranianos, a pessoa que teve trauma, que teve hemorragia, um hemo ventrículo, seja por um AVC hemorragio, seja por um aneurismo, por qualquer motivo que tenha sangrado, pode fazer esse tipo de debris, pode evoluir com o quadro de hidrocefalia tardia. E aí, a gente tem que olhar o aqueduto também para ver se tem algum grau de obstrução, né? E uma das opções terapêuticas possíveis é você fazer a terceira ventriclostomia, um furinho aqui, e tentar recircular esse fluxo sem precisar necessariamente botar uma derivação externa. Então, aí já é um papo, um outro dia que a gente fala com o neurocirurgião, mas tem muita opção aqui, terapêutica, que você pode buscar, né? Para tentar desobstruir isso aqui, ninguém vai, mas avaliar. De qualquer forma, a gente também aproveita esse plano para olhar se existe algum tipo de espessamento da placa quadrigeminal, se existe alguma doença infiltrativa, a gente sabe que criança pequena pode ter glome infiltrativo de tronco, então também é uma das causas de obstrução. Sempre lembrar dos tumores de fossa posterior, né? A pessoa, o grande medo, assim, de muita mãe, é, ah, meu filho está com dor de cabeça, será que ele está com um tumor? Porque são comuns os tumores de fossa posterior na faixa etária pediátrica, então eles aparecem aqui, lembrar sempre das três principais, causas, né? Do meduloblastoma, do ependimoma e do astroestoma filocítico, que normalmente na faixa etária ele é mais hemisférico, mas pode levar também, dependendo do crescimento, a uma compressão ali do quarto ventrículo e uma síndrome de hipertensão entrepreniana por conta da dilatação, né? E nesse nosso caso aqui, mais específico, você quer falar alguma coisa mais sobre ele, Adriano? É, uma característica interessante dele é que além da síndrome de hipertensão entrecraniana, que ele tinha, né? Papiledema, ele estava tendo uma... Tinha cefaleia, que orava à noite, tinha todos esses red flags que iam motivar a fazer o exame de imagem. Ele também tinha assimetrias no exame físico, que... como se tivesse lesão estrutural focal, assim, ele tinha uma... Eu não vou saber exatamente o lado agora, mas ele tinha uma liberação piramidal, ele tinha babinski em um dos lados, sabe? Isso é uma coisa que, às vezes, a gente deixa um pouco de lado e, com certeza, vai fazer com que a gente tende a pensar que existe uma lesão estrutural, mas tem que chamar atenção que, eventualmente, pode ser que não tenha. Pode ser só pela síndrome de hipertensão intracraniana, você pode ter sinais localizatórios também. Então, essa criança tinha esse tipo de achado, né? E aí... E isso dificulta um pouco no exame físico você afastar as outras hipóteses diagnósticas. Isso aí é só para jogar um temperinho, no caso, né? Para deixar a coisa mais complexa. Ele já não tinha... O negócio já é errado. E ainda... O negócio já é errado. E ainda vem com esses detalhes a mais, né? Ainda vem com... um requinte de crueldade do exame físico. O Leonardo aqui está perguntando se... Falou. Muito maneiro. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Depois eu vou falar para vocês como é que vai ser para acessar. Então, eu queria mostrar o vídeo aqui. O Trajano me mandou as imagens para a gente discutir aqui. Então, a gente está vendo essa sequência T1, né? No plano sagital, pós-contraste. Realmente parece que está tudo colado aqui. O T1... Eu até não disse que, em dúvida, se tinha algum grau de espessamento de placa quadrigeminal, não tinha nenhuma sequência sensível a líquido, né? Para a gente pensar, para tentar avaliar e para ensinar. Mas o que chama a atenção é o realce aqui dentro do aqueduto, né? Que não é o que a gente espera. Não tem nada passando ali que possa realçar. A não ser que tenha um tumor. Mas um tumor muito específico dentro do aqueduto, difícil, né? Você não consegue pensar. Sem filtração das lesões em volta, você vai ficar muito mais com uma alteração de origem vascular. E aí a gente fica pensando assim, caramba, uma imagem tubuliforme que capta contraste, até ontem, é o angioma venoso. E o angioma venoso vai passar exatamente aqui dentro do aqueduto, né? Eu fiquei meio assim, não, não é possível. Isso vai realmente acontecer e a gente vai ver um caso desse. E aí o que a gente vê, né? O videozinho aqui, né? Mostrando, vou tentar voltar aqui para parar bem, ó. Não sei se está dando para ver com a definição da imagem. Aqui exatamente é a placa e aqui o mesencefo fazendo a curvinha ali, né? E a gente vê a estrutura realçando bem ali no meio. Então, assim, pensar num tumor, alguma coisa tão multiforme ali é muito difícil, né? Você pensaria mais numa lesão infiltrativa que poderia pegar todo o mesencefo, normal, que ia acontecer em criança, mas que não tem normalmente esse foco de realça tão multiforme, tão alongadinho, né? Quando a gente põe no plano sedital. E aí, lá na hora, falar, podia ser alguma coisa de pineal, lembrando que a pineal está aqui, atrás, né? Tem até pequenininha, a gente não consegue ver muito bem. O grande diagnóstico para mim, diferencial desse caso, seria realmente uma lesão infiltrativa aqui, mas não tinha alteração de sinal, em flerte, a dor, nada disso, realmente a lesão era só ali. Se você for acompanhar, a gente pode ver que o vazinho vai um pouquinho para o lado, talvez num outro plano que se fosse possível a gente vê essa continuidade e realmente sugerir que é uma anomalia de desenvolvimento venoso, né? E aí, eu até mandei, tirei um print de artigo, mandei para eles e falei, é isso mesmo que está acontecendo? E aí, vocês falaram que tinham pouquíssimos casos na literatura relatados, né? É, até onde a gente viu, se eu não me engano, eram 16 casos e esse aí, possivelmente, era o 17º, né? Que é uma coisa muito específica, né? Muito caprichosa, né? Essa persistência, essa anomalia de desenvolvimento venoso, né? É muito pouco descrita e esse que é o detalhe do caso. Aí, tinha alterações no exame físico que chamava atenção para hipertensão intracraniana, mas com outros dados que abriam o diagnóstico diferencial do ponto de vista clínico e do ponto de vista da imagem também, que aí é melhor ainda, né? Que acho que chama mais atenção, é mais impressionante ainda do que até o quadro clínico em si, né? E uma coisa interessante é que a grande maioria dos casos, pelo menos dos descritos, dos casos descritos na literatura, giram em torno da infância, né? Assim, é um diagnóstico diferencial de pacientes na faixa etária infantil, mais jovens do que essa criança, ela tinha 8 anos, mas às vezes mais jovem, mas o paciente mais velho que foi descrito, ele tem 80 anos e ele, por algum motivo, ele desenvolveu uma clínica de HPN, né? Que é a hidrocefalia de pressão normal. Quando foram fazer o estudo, ele tinha uma anomalia venosa de desenvolvimento ali, né? Então, assim, o porquê que ele desenvolveu um HPN ou é coincidência, sabe? Porque se ele passou a vida inteira normal e aí ele ia desenvolver HPN mesmo e a gente só viu, isso a gente não sabe. Mas até então, se por acaso você for atender alguém com HPN e dá uma olhadinha também, não custa nada, né? Rapidinho. Eu fiquei surtada porque eu não objeto. Não, e... Não, mas eu acho... A gente está precisando sem contraste, né? É, não, mas assim, acho que é uma coisa muito, muito rara, assim, para poder mudar todo um planejamento, assim, de protocolo de exames. É, assim, algo muito incomum, né? Por sorte, assim, mas por algum motivo... Ah, e para a expressão normal, enfim, não é o nosso assunto específico de hoje... É, e... Não, na criança a gente tem que injetar porque você vai procurar, enfim, alguma outra coisa, né? Então, assim, como a gente está falando, na criança e nesses pacientes que ao longo da vida apareceram com isso e a gente faz um exame, faz um flare e não vê um tumor, não vê nada, você tem que olhar com mais calma para o que é duro. Então, vale muito a pena, é uma sequência que não pode faltar um cis ou fiesta ali no plano sagittal. Adquirir no axial e transformar em sagittal é igual? Não, é melhor você adquirir direto no sagittal, né? Isso é uma coisa mais técnica para quem é radiologista aqui que está ouvindo. Adquirir fininho ali, não é para fazer do crânio todo, só porque é uma sequência longa, pesada. Então, você faz fininho só para você realmente ver aquele caminho ali que a gente quer ver, né? Eu gosto muito, quando é adulto, para fazer o DP. Por que o DP? Porque o DP, a gente consegue ver o turbilhonamento do fluxo. Então, você consegue ver, o DP, ele fica todo muito cinza, né? E aí, quando você turbilhona, ele fica preto. Então, ele, às vezes, começa turbilhonando no terceiro, passa pelo aqueduto e chega no quarto e abre, assim, de flush, né? E você pode sugerir que tem realmente turbilhonamento. Pode ser, eu não vou achar isso meio associado a todos esses quadros de docefalia. Mas, pelo menos, justifica. A gente, quando olha no flare, vê aquele hipersinal dentro do quarto ventrículo, né? Acha que... Será que tem uma lesão aqui? Que é isso que está fechando? Mas, na verdade, aquilo ali é o turbilhonamento do fluxo, que gera um artefato de imagem. E aí, eu sempre gosto de fazer o DP porque você confirma, fica bem bom e, na verdade, você mostra, ao mesmo tempo, que tem a patência do aqueduto. E existe essa dúvida em algum momento de que pode ter uma obstrução lá no meio da vida, que é o que você falou. Com 89 anos, a gente nunca vai pensar por que o aqueduto foi obstruir exatamente agora, ainda mais com uma anomalia que provavelmente não se deu com ele, né? Então, é bem, assim, é bem difícil de fazer essa conexão. Um ponto que eu queria lembrar aqui, já que a gente está falando de hidrocefaria, da hidrocefaria de... Não a depressão normal, como doenças mais do adulto, mas a idiopática, né? Da gente sempre valorizar. Muitas vezes, vai ser interessante da gente acrescentar o estir da órbita exatamente para você ver essa desproporção da bainha do nervo óptico. Existe um tamanho específico? Não. Na verdade, vai muito do nosso olho. A gente imagina que o nervo óptico é normal, né? Sem atrofia, sem nada. Ele vai ter que ser calibroso e uma rimazinha litórica só em volta. Então, é bem pouca coisa. Quando a gente ver essa proporção começar a mudar dentro de um quadro de cefaleia, dentro dessa possibilidade, acho que vale a pena a gente fazer a sequência e buscar ativamente essa ectasia de bainha, dilatação de bainha, enfim. Aí vai ter vários tipos de descrição, que é um dos achados desse tipo de hipertensão endocriniana. Outro achado, o tal da cela vazia, que é um termo que eu não gosto, mas é muito colocado em laudo, né? Na verdade, a cela não está vazia, senão a pessoa tinha um panho, um tuitarinho. Não uma disfunção, e não é uma disfunção hormonal, o problema dela é uma disfunção de fluxo, de pressão. Então, eu sempre falo que tem situação da cisterna para dentro da cela, né? Isso afila o parênteses hipofisário, mas o dia a dia acaba botando cela vazia no pacote e isso fica bastante comum no álcool. É uma coisa que eu sempre me pergunto se vale a pena a gente falar como um achado de imagem que é comum às vezes você vir lá na ressonância, nota, cela vazia. Que tipo de informação foi essa que você trouxe para a pessoa, né? Muitas vezes vai gerar um monte de exame de sangue, muitas vezes ele vai para o endócrino e vai ficar procurando um problema que na verdade não existe, porque foi um achado de imagem isolado porque, sei lá, veio ver qualquer outra coisa, né? Foi trauma, bateu com a cabeça, acabou no lugar que bateu e ficou achando que podia ter um sangramento. Aí foi lá e viu a sala vazia, pronto, acabou. Então, às vezes são informações que a gente não precisa dar porque não refletem doença, né? Eles podem estar associados com outras coisas e refletir doença, né? Como a gente, como você estava falando também dos dados do exame físico, são os dados do exame radiológico. Então, valorizar dentro desse SPEC. Então, também fica outra dica de quem vai pedir, né? Da parte de vocês, se realmente tem essa suspeita de hipertensão intra-cliniana e diopática, principalmente, colocar isso, né? Será que é uma cefaleia por essa causa? Porque a gente olha para a órbita, a gente faz sequência para procurar, a gente olha com calma para a cela, às vezes faz um T1 mais fino, porque o T1 é grosso, você só pega a cela, não corte, você pode ficar em dúvida se tem ou não. Você faz um T2 visando, às vezes pode fazer até a plança digital, porque aí você consegue ver se tem aquele abalamento do tentório, se tem aquela sensação de compressão um pouco mais evidente dos seios ali, né? Do sigmode, do transverso, podem ficar um pouco mais colapsados. Então, existe como a gente direcionar o exame melhor desde que a gente sabe por que a gente vai fazer aquilo ali e o que a gente espera de achado dentro desse pacote. E lembrar sempre das infecções. Não sei como está aí, aqui às vezes a gente tem ondas de epidemia de tuberculose e a tuberculose é uma doença de base, uma meningite de base, crônica, e que habitualmente vai pulsar também com hidrocefalia. Então, assim, a gente teve um caso também aqui de uma criança bem jovem, com menos de dois anos, com uma hidrocefalia terrível, já com múltiplos focos de isquemia, tudo por conta da infecção tuberculosa que estava na meningite, né? Então, a gente tem uma regrinha, né? Um contraste. Fale. A gente tem uma regrinha aqui, né? Você tem uma meningite de base com os infartinhos pequenos e hidrocefalia até que se prove o contrário se não vier a meningite, se não vier a tuberculose trata empírico, né? Trata. Então, você não procurou no lugar certo. Ou quem fez a bela você não tirou o granulão no lugar certo ou então põe para crescer de novo que vai nascer, que tem que crescer, né? Ou se não crescer trata e trata e trata, né? É melhor. Você não tem nem como pensar em outra coisa, né? Quando a gente tiver aquela meningite de base você nem... Não adianta pensar. Se não é HIV positivo, né? Que aí entram outros diferenciais. Se é uma pessoa rígida, não tem como vir com outra hipótese, né? No Brasil ainda, né? Nada vai colar. Se a gente vai ficar na casa a gente até ficaria meio assim, né? Nada vai colar. Mas, assim, é importante a gente pensar na criança também, né? Porque você sempre acha que a criança talvez vai ser mais resguardada, não vai estar tão exposta ou, enfim... Alguém veria logo o sintoma, né? Um adulto pode se auto-negligenciar a identificar o seu sintoma, mas na criança acontece também porque ela está inserida no mesmo meio que as pessoas estão, né? Então, essa regra aí infelizmente a gente pega já lá na ponta, né? E aí... E aí, assim, já que a gente está falando de sequência, para acrescentar só mais uma antes da gente terminar a gente pode, nesse caso, que é bastante bonito para ver a vasculite e fazer aquela sequência de parede de vaso, né? O vessel wall, o dark blood e aí você consegue ver bem bonito o real se você consegue ver vários focos diferentes daquele corpo principal ali, né? Que às vezes a gente vê só a cerebral média e a cerebral anterior ali segmento em 1 a 1 coisa muito proximal e aí quando você olha para o distal você vê que aquilo lá está tudo espessado está tudo captando muita vasculite distal também enfim, outros lugares que ainda não fez esquemia mas que pode vir a fazer lá na frente, né? Então mostra a importância de iniciar o tratamento como você falou o mais precoce possível nem que seja empírico para garantir que vai dar tudo certo. Sim. Pessoal, mais alguma pergunta aqui? Técnica para a gente ajudar a responder? Alguma coisa você quer falar para a Jana? Não, eu queria agradecer Highlights finais? Eu queria agradecer a live achei que foi muito produtivo aprendi bastante também inclusive eu tenho que aprender bastante coisa dessa questão de rádio aí, né? que ajuda muito a gente também a tomar decisões com certeza e do caso é isso foca no exame físico foca em enquadrar o paciente numa síndrome não só na hipertensão entrecraniana mas em tudo em neurologia, né? Mas foca na síndrome encaixa o paciente ali faz a pergunta para o radiologista que você quer que ele responda Adorei E aí o resto vai acontecendo O resto sai com certeza o resto sai Quando a gente acerta a comunicação o diagnóstico sai não tem dúvida O problema é não perguntar e a resposta é bem diferente enfim vários problemas Raquel Luiz Marcinha Teodorico todo mundo achando muito bom também adorei é prazer participar adorei conhecer vocês como grupo mas você hoje nessa oportunidade espero que a gente tenha próximos encontros vai ser muito bom Você vai conhecer os outros também a gente vai marcar outros Vou marcar um paredão aqui com todo mundo já que a gente está em época de BBB tudo no paredão aqui ninguém vai sair ainda bem é pra todo mundo entrar aqui é diferente a gente quer que todo mundo venha participar não que todo mundo vá embora mas foi bastante legal acho que esse caso que vocês trouxeram vai ficar na cabeça de todo mundo que vier isso aqui vai ficar já aquela butuca ligada caramba acho que agora vai ser o contrário as pessoas sempre falam assim mas vê se não tem um vasinho aí você vai falar mas a gente não existe a gente vai pensar agora pela exceção e não pela regra mas trouxe bastante informação interessante do ponto de vista tanto de imagem quanto clínico como abordagem já pode gerar um diagnóstico principal da parte de vocês e nossa é bem visível você vai fazer a tomografia vai fazer até o transforo transfrontal você já consegue dar essa informação e dar essa guiada inicial aí no tratamento na condição da criança e do adulto mais pra frente né exatamente Trajano super obrigada pela participação foi ótimo ter você aqui pessoal todo mundo que está aqui super obrigado mais uma vez Cleiton pareceu aí dando tchauzinho falando Cleiton acho que ainda está de férias participando toda terça pra quem ainda não está acostumado a live vai ficar eu vou botar agora lá no YouTube então no canal do YouTube Neuro Rádio em Pauta se você ainda não é inscrito vai lá assiste e se inscreve aproveita participem também lá do Neuro Raiz quem veio daqui participar lá quem vem de lá participa aqui eu tenho certeza que essa troca Neuro Radiológica sempre vai ser muito bom pra todo mundo e vai fazer a gente crescer mais e mais e poder levar mais e mais informações pra vocês tá bom gente super obrigada obrigada Tajano e vejo vocês na semana que vem na próxima live um abraço abraço obrigado tchau pessoal tchau tchau